Oiêê! Eu sou a Letícia. E eu sou a Linda. E agora eu vou começar mais um vídeo da Géminha. No vídeo de hoje vamos trazer o tour pelo guarda-roupa. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para o YouTube e deixar o novo vídeo certinho para vocês. Compartilha o vídeo com os amigos de vocês para ajudar a gente na divulgação do nosso canal. Compartilha nos grupos do WhatsApp que vocês têm, na rede social de vocês. E se vocês forem divulgar no Instagram, marca a gente para a gente poder estar repostando, tá bom? É, nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Vamos pôr o link aqui na tela. Deixe seu comentário do meio do vídeo para lá. Gente, não esquece o like. É tão simples ter o like aqui, é só clicar, tá bom? É, e assista o vídeo até o final para poder ajudar a gente na visualização. Tipo assim, se você não estiver interessado no vídeo que a gente postou, na hora que você for tomar banho, deixa lá o vídeo tocando para o dia até o final e deixe seu comentário ali. Precisamos de 4 mil horas assistidas e mil inscritos para poder morar a gente. Aí tem um botãozinho de compartilhar, aí vocês compartilham no status do WhatsApp para divulgar o nosso canal, gente, também. Sim, e é isso, bora para o vídeo. Então, pessoal, como prometido, né, que eu falei, né, que eu ia gravar, vou mostrar agora o tour pelo nosso guarda-roupa para vocês, tá? Vou começar aqui pela parte de cima. O baú não vai dar para ele abrir a parte de baixo porque tem coisas em cima, mas eu vou mostrar para vocês umas imagens que quando eu estava arrumando aqui, essa parte aqui, eu mostrei no Instagram. Inclusive, me sigam lá e sigam a minha irmã também, gente, que a gente posta várias coisas lá nos stories, no feed. Então, gente, eu organizei assim aqui dentro, aí ficou assim. Isso daqui é a bola de aniversário com a letra L, são dois L's, aquelas bolas de aniversário de letras. Esse daqui e aqui, não sei o que é, essa aqui são duas makes com a minha irmã de Chegada, nossa tia. Tá bom? Vou começar mostrando aqui para vocês como eu organizei aqui em cima, tá? Então, a gente vai organizei assim, ó. Eu deixei aqui, ó, uns cremes nessa parte aqui. Aí, aqui tá as maquiagens. Estão as maquiagens, ó. Aqui continua o creme da Boticário. Inclusive, o Boticário nos patrocina aí. E aqui tá as nossas, continuam as nossas joias, gente. Joias, bijuterias, né, no caso, né? Mas isso aqui é chamado de porta-joias, por isso que eu falo joias, gente. Tá bom? Agora eu vou começar com a parte das roupas, tá? Então, minhas roupas eu organizo todas assim, ó. Os casacos assim, sabe? Essas blusas assim, eu coloco tudo no cabide, né? Ali é a minha fantasia do carnaval, né? De anjinho negro. Ali temos um headphone, né? Ali. Aqui temos um boné de abarreta rosa. E aqui as blusinhas, né? Estão organizadinhas, gente, que eu arrumei esses dias. Aqui, peraí, deixa eu tirar assim. Aqui estão, é, calças, shorts. Aí aqui na frente, normalmente eu deixo aqui, ó. É a minha mochilinha. Normalmente eu deixo a minha mochilinha aqui na frente, ó. E aí fica assim. E vamos pra parte de baixo, gente. Aqui temos uma boneca, gente. Essa boneca, gente, a minha irmã tem uma igualzinha. Ela tem... Tá dentro da gaveta, gente. Sabe aqueles negocinhos de médicos? Tem o pedestal do soro, tem o sorinho. Tem, sabe? Tudo esse negócio de médico. Eu e minha irmã, gente, vocês coloquem no comentário. Quando vocês completaram as meninas ou os meninos completaram 15 anos. O que vocês pediram de presente, gente? Eu e minha irmã pedimos uma boneca. Porque a minha irmã, gente, a gente adorava boneca. Eu e minha irmã, é, gente. Tipo assim, a gente não é... Tipo assim, que se amadurecer, assim, correndo, não, gente. Esperei um momento, tipo assim, bonequinha, meu bem. Tipo, eu tenho um xodó com essa boneca, gente. Não brinco hoje em dia de boneca, né, gente? Mas tem um xodó com ela, não deixa ninguém pegar. Quando tem criança aqui em casa, também tem que pegar o pau pela noite, né, gente? Tem um xodózinho. Aí aqui estão os meus livros. Aí esse daqui é material do curso, gente, que eu deixo aqui. Pra eu poder pegar mais rápido, ao invés de deixar dentro da mochilinha, tá? Aqui é tudo do curso de inglês. E aqui temos a minha caixinha do meu celular, né? E o meu xodózinho. Aqui temos os livros. Aí eu posso mostrar pra vocês, né? Aí eu deixei... Gente, tá na ordem do que eu li, tá? Então, aí aqui embaixo tá a cor das estrelas, que eu li primeiro. Aí depois eu li... É tudo que eu comprei. Depois eu comprei esse recomeço da Kid B. Eu amo esse livro. Eu comprei na Bienal no Rio. Só não me lembro o ano, se é 2016... Acho que em 2016, se eu não me engano. Depois eu comprei esse aqui. A Menina Feita de Espinhos. Aí eu li. Aí depois eu comprei esse aqui, ó. O Melhor de Mim. Que eu acho que é o meu livro preferido. O Melhor de Mim. É. O Melhor de Mim. Aí depois tem A Escolha. Tudo do Nicolás e Sparks, a maioria, né, gente? Aí depois tem esse A Primeira Vista, que eu ainda não terminei de ler. Mas eu já li a maioria. Mais da metade. E esse daqui é... Só a gente sabe que o seguinte não é meu, gente. Eu tenho que devolver, mas eu não tenho. Tá no finalzinho pra me terminar de ler, gente. Tá no finalzinho. Uh, eu vou terminar de ler e tenho que devolver. É... Aqui tem o meu óculos de sol, gente. Aqui dentro. Eu deixei dentro o plasquinho. Aí aqui, gente, tem uma caixinha do meu óculos antigo, gente. Olha como é que ele era. A diferença. Vou mostrar pra vocês o meu óculos de agora. Ó, esse aqui é o meu óculos antigo. Peraí. Peraí. Deixa aqui. Mamãe. Peraí. Peraí. Toda. Esse aqui é o meu óculos de agora, gente. É diferente dos óculos. É porque cada fase, né? A gente pega uma coisa, né? Agora, esse aqui é o meu, né? Deixa eu pôr aqui, gente. Porque senão fica meio difícil. Pronto. Tem mais o que ali. A arepa da ótica, né? Do óculos. É. E é isso. Deixa eu pôr aqui de volta, né? Vamos lá pra baixo agora, gente. Aqui só... Então, gente. Aquela parte ali de cima são minhas roupas novas de sair, tá? E minhas roupas de usar em casa estão tudo aqui embaixo. Aí, aqui, dentro dessa bolsa aqui, gente, tem a... A manta... A manta... O cobertorzinho. Que é minha irmã. A gente sai do hospital. Aí, tem os nossos cobertorzinhos aqui. Tá os dois aqui. Aí, temos aqui a minha caixa. Isso aqui do meu celular. Esses dois são do meu celular antigo, gente. Vocês também fazem assim? Vocês são, é... Tipo assim, gostam de... É mais assim que é... Porque a minha irmã, gente, é... Não é pregada nessas coisas. Assim, é... A gente tem muito cuidado com essas coisas. Então, eu gosto de deixar tudo assim, é... Sabe? Tudo organizadinho, arrumadinho assim. Não, mas eu não vou ficar jogando fora, não, gente. Aí, tá aqui. Esse foi... Não é do nosso primeiro celular, não. Esse aqui foi o nosso segundo celular. Esse aqui foi o nosso terceiro. E esse daqui, né? Do meu de agora. E é isso. É uma organização. Essas aqui são as roupas de casa. É lá pra trás. Tem mais roupas, gente. Ah, tem. Deixa eu tirar aqui pra vocês terem. Tá vendo? Pera aí. Ali tem essa aqui, né? Do... Fantasia. De gravar mesmo. Ali tem umas... Umas bolsas. Cês tão vendo? Esse daqui são dos meus vestidos de festa, gente. Esse daqui é que tem paiteia. Aquele lá é cheio de... Rodadinha. Aí eu deixo tudo aqui embaixo, né? Fica melhor. Eu deixo dentro das bolsas, né? Fica mais organizado. Aí eu vou mostrar pra vocês agora a gaveta. Tá, gente? Deixa eu fechar aqui. E aqui... Essa aqui é a minha gaveta, gente. Essa aqui é a minha gaveta de... Essa aqui é a minha gaveta de conseguinte, mas não vem. Então não vou mostrar. E aqui são coisas aleatórias, gente. Essa aqui é da Ring Light. Temos de tudo aqui dentro dessa gaveta, gente. Temos caixa de remédio que já acabou, né? Temos headphone. Ah, os negocinhos de médico que eu falei da boneca aqui, ó. Tá vendo? Tem o pedestal aqui, ó. O soro. O negocinho de soro, sabe? Tá tudo aqui, né? Esse aqui é o carregador do notebook. E o notebook acho que tá aqui dentro também. Acho não. Tenho certeza. É ele aqui. Nosso notebook. É isso. A arrumação é essa, gente. Da minha parte. A minha irmã. Vou mostrar dela agora pra vocês, tá bom? Ó, pessoal. Olha que você já mostrou a parte dela. Agora eu vou mostrar a minha parte do guarda-roupa. Ai, gente. A guarda-roupa. Aqui é a gambiarra que a gente já falou no vídeo do tour pelo quarto. Se você não viu, vai lá ver. Tem vídeo do tour pelo quarto. Guarda-roupa. Minha parte do guarda-roupa. Ali em cima, né, gente. Parece que tá desarrumado. Mas meio que não tá. Porque tem que comprar cabete. Então aqui... Vamos começar por aqui. Aqui tem esse cropped que a gente já usou em vídeos no canal. É... Se você não viu, vai lá ratonar alguns vídeos do canal. Assiste o vídeo até o final, por favor, gente. Pra ajudar a gente. Quais 4 mil horas assistidas. Tem essa blusa. Tem essa blusa que ela tem aquele rasgadinho aqui, ó. No meio. Essa blusa verde. Ela é lindinha também. Outra blusa do Brasil. Uma blusa branca aqui. Aqui tem algumas blusas que são blusas de manga. Mas é aquelas blusas fininhas. Não tá vendo? De manga. Essa daqui é a blusa amarela. Que vocês já viram em alguns vídeos com ela. Lindinha. E aqui tem essa saia, gente. Ela é de... Que rendinha. O nome dela. Ela fica muito linda. Ela fica cinturadinha. Muito perfeita. Essa saia. Faz tempo que eu não uso ela. Mas ainda não estamos no verão, eu acho. Acho que não, né? Não, não estamos no verão. Aqui tem blusas. É cropped. É blusa de manguinha fininha. Vou mostrar pra vocês. Esse escritão nunca é bead. Aqui está minha jaqueta. A marca dela é... Beauty. Muito linda, né, gente? Vamos usar jaqueta. Temos blusa, né? Não pode faltar, né? Blusa de moletom. Do Mickey e da Minnie. Ai, gente. Eu amo. Só a idade que vai aumentando, né? Ai, gente. Aqui, gente. Tem esta blusa. Eu amo esta blusa, gente. Olha. Tá meio rendinha aqui. Aí aqui nela tem um pano mais grossinho. Aqui tem mojo. Tá vendo, gente? Tem esta fita aqui no meio. Que parece tipo... É... Parece tipo uma gravata. Olha. Acho muito lindo. Parece meio... Do rebelde, sabe? Ai, eu acho que ficou a coisa mais linda. Aí o ombro fica aqui. Passa a mão aqui, ó. Olha que linda, né, gente? Olha. Minha irmã tem uma branca, né? Igualzinha. Porque gêmeas, né, gente? E aqui temos... Este vestido. Mas... Só usei ele umas três vezes, eu acho. Porque... Ele é tomara que caia. Eu odiava tomara que caia. Hoje em dia também não gosto ainda não, mas... Né? Ele tá aqui. E eu vou, é... Fazer uma alça pra ele. Pra usar ele de alcir. Porque eu odeio coisa tomara que caia. Mas aqui. Ele é pano. Aqui rendinha. Mas é mais linda. Mas deixa aqui no guarda-roupa. Porque eu ainda vou arrumar ele pra poder usar, gente. Temos esta blusa. Se você... Quando você bota um cinto... Ela fica cinturadinha. Se você põe um cinto, ela fica cinturadinha. Fica com uma linda, gente. E aqui... Temos... Jardineira. O macacão. Não sei... Comenta aí, gente. Aí... Onde vocês moram... É conhecida como macacão ou jardineira? Eu falava macacão. Eu só aprendi que é jardineira. Mas é isso aí. Macacão jardineira é isso daqui. Aí... Tem calorzinho, né? Pronto. Aí aqui, gente. São as calças. Aqui é calça jeans. Calça jeans também. Tem... Tem rasgadinhos na coxa. Tem joelho. Na calça normal. Aqui essas calças... Militar. Como que se fala? Estilo militar. Eu vou pôr aí na tela. Depois vocês vão ver. Muito lindinha. É calça jeans. Calça jeans. Essa aqui não é jeans, mas é amarela. Calça colorida, né, gente? Aquela época de calça colorida. A gente não vai jogar fora, né? Aqui é uma meia calça daquelas que tem rasgo no pé. Normal. E aqui tem blusas de verão. As blusas de verão que ficam aqui dobradinhas. Aqui fica o meu cachecol. Olha ele quentinho no frio. Aqui temos short. Short, short. Short rosa. Comprei pro aniversário de 15 anos. Quando a minha amiga fez o aniversário de 15 anos. A gente tá toda amassagadinha. Mas é só a coisa mais linda esse short. Adoro esse short. Aqui embaixo fica a roupa de casa, gente. Não reparem. Porque não está muito organizada. Tem que organizar. Mas olha só. Até que tá dobradinha, gente. Comparado do jeito que ficava. Tá organizadinha. Organizadinha a roupa de casa. E aqui embaixo fica algumas coisinhas minhas. Fica um ursinho. Que a gente ganha, né? Não vou nem falar de que eu ganho esse urso. Aí fica aqui um vestido meu. Que saia. Vou colocar aí a foto desse vestido que tá aqui dentro. Aí fica essas coisinhas. Caixinha de celular. É... Coisinha de celular. Ai, gente. É isso. E aqui na porta fica a minha mochilinha. E minha bolsa. Daquelas bolsas de franjinha. Tá vendo? E aqui tá a blusa. Que se você não viu. Eu não vou mostrar. Só vou mostrar a sacola. Da Atitude Feminina. Tem volta redonda essa loja. E tem barra do pireio. Tem barra do pireio. É... Blusa tipo estilo college. Temos vídeo aí no canal. Se você não viu, vai lá assistir. Já vai deixando o like. Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho. No YouTube da minha canal. Vídeo certinho. Pra você. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam. Do tour pelo guarda-roupa. Se vocês gostam de vídeos assim. É... Deixa aí a ideia de vídeos que vocês queiram. Que a gente esteja fazendo. Guarda-roupa. Tá bom, pessoal? Ai. Deixa a ideia de vídeos aí. E é isso. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pro YouTube. Não deixa o novo vídeo certinho pra você. Compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Tem um botão escrito compartilhar. Compartilha no status do WhatsApp de vocês. Nas redes sociais de vocês. No Facebook. Se vocês foram divulgar no Instagram. Marca a gente pra vocês poder estar repostando. Tá bom? Sim. Nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Vamos pôr em algum lugar aqui da tela. Deixa o seu comentário. Deixa aí dicas de vídeo que vocês querem. Querem ver aqui que a gente faça. Sim. É... Deixa o like, gente. Assiste o vídeo sempre até o final. Pra poder ajudar a gente com as 4 mil horas assistida. É muito importante. É. E esse foi o vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.